A minha sessão com a recém-nascida acabou de acontecer, ela tinha, amanhã ela vai fazer duas semanas, então ela tinha 14 dias hoje e esse sim é o limite de tempo que tu pode fazer, que é bom de fazer foto de recém-nascido, até 15 dias. Como eu preparei essa casa para ser meu estúdio de luz natural e especificamente um estúdio para recém-nascido. A coisa principal na hora de tirar foto de um recém-nascido é preparar o ambiente e preparar a temperatura do ambiente. E para que a gente aquece o ambiente? Porque o recém-nascido ele precisa de calorzinho, se ele, digamos, se ele passa frio ele fica agitado, fica, sabe, fica inquieto, então para ajudar o neném a dormir e a ficar calminho e a relaxar, a gente põe o aquecedor lá em cima, a gente aquece a casa, tem certeza que está tudo bem quentinho. Para ter certeza que o nenenzinho está quentinho e mais quentinho ainda, a gente usa aqueles aquecedores portáteis. Esse aqui é o aquecedor que eu usei para botar diretamente no neném. Não muito perto, mas é suficiente para deixar ele um pouquinho mais aquecido, até porque naquelas fotos que a gente tira a fraldinha do neném, para evitar qualquer acidente, o melhor é mesmo manter o neném bem quentinho para ele não sentir a diferença de temperatura uma vez que ele tirou a roupinha dele e a fraldinha. O que eu fiz para meio que ajeitar o ambiente para o neném, tá? Então a casa já está aquecida, eu tenho um aquecedorzinho e eu vou mostrar aqui como é que eu fiz o setup para fazer um estúdio meio improvisado, digamos assim, para tirar essas fotos, que aliás saíram tão bonitinhas, estou doida para mostrar para vocês. Esse aqui é o meu setup super básico, eu estou na minha sala de estar, eu tenho aqui uma janela virada para o sul, aqui nos Estados Unidos as janelas viradas para o sul são equivalentes às janelas viradas para o norte no Brasil, ou seja, janelas para o norte no Brasil pegam sol direto durante uma parte do dia e geralmente é de tarde, então como a gente agora são quatro da tarde, eu fechei as cortinas para ter essa luz mais igualada por todo o ambiente e esse aqui é o meu setup, vou mostrar para vocês. Aqui primeiro eu tenho aquele aquecedorzinho, tá? Que aí eu coloco o apoio aqui nessa mesinha, ele vai estar virado para o neném, não direta, eu não quero um calor, tipo, super quente no neném, tá? Então tem que ficar de olho para o neném não ficar super aquecido. Eles têm pele muito sensível, então muito calor ou muito frio não ajudam. Então aqui está o aquecedorzinho, longe do caminho. Esse aqui eu acabei de tirar, não está nem dobrado, porque eu acabei de tirar da secadora. Os cobertores, a minha cliente já foi embora, mas eu tinha feito isso antes dela chegar, com os meus cobertores que eu tenho e o que eu fiz? Eles estavam limpinhos já, mas eu botei na secadora para justamente dar uma aquecidinha e para eles ficarem um pouquinho mais morninhos, porque eles estavam guardados no armário e estavam um pouco gelados, eu achei que ia ser ruim para o neném. Então o que eu fiz? Só aqueci, pode usar um aquecedor de cabelo, um secador de cabelo. Eu só botei na secadora por 20 minutinhos para deixar eles bem quentinhos, então não deu nem tempo de dobrar, porque a gente acabou nem usando. Mas eu vou mostrar para vocês só como exemplo, tá? Vou colocar aqui no canto. Esse aqui é o meu setup principal. O que eu tenho aqui? Esse aqui eu usei um stand comum de fotografia, tá? Para backdrop. E aí eu só pendurei dois cobertores que eu tenho. Eu nem usei grampo nem nada. Eu até podia ter usado grampo, aqueles ganchos bem fortes e resistentes. Mas não precisei. Eu só coloquei o cobertor de tal forma que não ia cair, porque ele é pesado. Eu botei duas camadas de cobertor. Uma que é o cobertor que eu queria usar, mas ele é um pouco fino, então eu peguei esse cobertor um pouquinho mais grosso para dar um pouco mais de suporte e fazer esse cobertor aqui mais pesado ainda, para conseguir esticar mais. Porque na hora de tirar foto a gente não quer muitas dobrinhas no fundo, né? Por mais que fique desfocado, a gente quer deixar o menos de dobra possível. Como eu não tenho puff, que geralmente é o que se usa no estúdio profissional, o que eu fiz? Eu coloquei esse Bop pillow, que é o nome. Coloquei aqui e tapei com a coberta. O que isso vai fazer? Isso vai dar mais suporte para o neném. Na hora do neném aqui, ele vai ter mais suporte e vai dar aquela afundadinha, aquela cedida. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E vai fazer o neném, vai dar mais... vai acentuar o neném na foto. Então, caso o neném precisar de mais apoio, eu posso facilmente pegar uma fraldinha ou um cobertorzinho, dar uma enrolada para dar mais suporte. Digamos que eu quero mais suporte aqui na perna que está caindo, eu só venho aqui por baixo e delicadamente adiciono mais suporte. E aí, o que que tu pode fazer? Para dar mais interesse, tu pode colocar outras cobertas, tá? Pode tapar assim. E aí, tu vai mudando o setup. E aí, do jeito que você quiser. E caso o neném não estiver de fralda, pode sempre colocar uma dessas fraldas protetoras, que a gente põe para a criança, para não sujar lençol, não sujar colchão, a gente pode colocar por baixo das cobertas também, para não fazer um estrago maior. Caso você precisar de mais luz do que está vindo na janela, ou quiser diminuir as sombras que vão estar fazendo no neném, a gente quer, geralmente, uma luz super delicada e suave no rostinho do neném. Isso aqui vai trazer mais luz para esse lado do neném. Qualquer coisa branca serve. Se eu quisesse, eu posso até pegar esse cobertor aqui e colocar aqui, que vai dar o mesmo efeito. Então, isso é o que eu uso, geralmente. Essas são as minhas dicas. E espero que vocês gostem. Coloquem nos comentários abaixo, compartilhem com o pessoal o jeitinho que vocês ajeitaram o estúdio de vocês para a recém-nascida e como vocês transformaram a casa de vocês para esse estúdio. Compartilha para servir de inspiração e motivação para o pessoal aí, tá bom? Beijão para vocês. Tchauzinho, até semana que vem. Tchauzinho, até semana que vem.